Dia 25, dia 25 Eu nunca tinha queimado Chama ele pra frente Chama ele pra frente Chama ele Chama ele Chama ele também pra suruba Ele vai pra suruba também no misto quente Salve salve família Seja muito bem vindo ao nosso canal É uma alegria ter você por aqui Seja muito bem vindo Hoje nós vamos estar reagindo a mais um vídeo Malucaço aqui da internet Vocês já ouviram falar do teste de infidelidade? Pois bem, hoje nós vamos estar reagindo A esse vídeo e como funciona esse vídeo Esse vídeo é o seguinte O produtor do canal chega em um casal E oferece dinheiro a eles Pra ver se não encontra nos celulares deles Alguma infidelidade Então ele vai vasculhar o Facebook O Instagram, o Whatsapp E todas as redes sociais Pra ver se não acha lá Algumas conversinhas que estão Camufladas e escondidas Dentro do smartphone da pessoa Se o casal não tem Nenhuma infidelidade com o seu cônjuge Ele vai então oferecer o dinheiro E vai dar o dinheiro pra esse casal Agora se o casal for infiel Eles não ganham o dinheiro E por incrível que pareça No final do vídeo O marido descobriu que a sua esposa Ela ia participar de um swing A famosa suruba É tudo isso que eu quero mostrar pra vocês aqui Nós vamos estar reagindo a esse vídeo O malucaço Então fica comigo até o final do vídeo Não se esqueça Deixe o seu like E se não é inscrito Se inscreva no nosso canal Então bora lá pro vídeo Let's go Bom dia Tudo bem? Desculpa atrapalhar A conversa de vocês Tava ali olhando O pessoal Vi vocês ali conversando tranquilo Deixa eu apresentar Eu sou ali o Coelho Eu sou do canal Ousadia Eu tô fazendo um trabalho aqui Na praça Que é o seguinte Gravando um quadro Chamado Infiéis O que é esse quadro? Eu xereto aí as praças de São Paulo Quando eu encontro um casal Que pode ser Mãe, filho, esposa, esposa Esposa, esposa Enfim Eu mexo no celular Durante cinco minutinhos E se eu não encontrar Nada assim Que causa alguma desavença Eu dou cem reais Para cada um E aí? Vocês querem participar? Ele já gostou hein? Cem reais? Não, só cem reais Tá com uma resistência? Sei não Eu acho que melhor não né? Por que melhor não? Não, não sei Eu acho que o celular É uma coisa muito íntima né? Cemzinho não Quem não deve não tem cemzinho E você? Ah, tá bom, vai Bom, já topou Já topou Então, gente Nós vamos gravar agora Nosso quadro Eles toparam Tá bom? Eu vou pedir Eu e você né Ela já estava Já estava protegida né? É, vai colocar nossas máscaras Por favor Sim, sim Vamos aqui Vocês estavam de saída gente Vamos gravar Já cemzinho Para cada um Não, não tem problema A gente vem tomar um solzinho Tá 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 Então aqui Solzinho Com cemzinho No sol No cemzinho E no solzinho Vou aqui sentar entre vocês Opa Por favor Bom gente Já estou feliz Fechamos aqui Eles toparam Tá Mas antes Vou conhecer aqui Esse casal que topou É o nosso quadro infiel Será que a gente vai ter farofa aqui gente O casal parece super de boa Gostei Vamos conhecer então Esse vai ter farofa Que ele está falando É para ver se vai ter confusão ali Entre os casais ali Tá pessoal Nossos participantes Você é a Carol Carol E você? Rogério Rogério Vocês estão casados São noivos O que vocês são? Casados Dez anos já Dez anos? Dez anos E aí como é que é essa relação? Já teve algum Já teve algum Vamos dizer direto Um pulagaio aí? Bom Na minha parte não Da parte dela também não Muito quieta Trabalha demais e Você faz o que? Ela é ciumenta? Bem ciumenta Eita É barraco e confusão? Não Não é barraco É assim É ciúmes né A gente tem que Cuida Cuida Eu gosto Você se sente valorizado? Muito Cuidado também né É? É Toma conta do que é dela Mas já teve briga assim de barraco? Não Não tive Ela nunca fez Só ciúmes Não tem briga Não Ela chega pra mim Muito comedida Não gostei disso Não gostei daquilo Mas num barraco não Não é dela fazer isso não Agora vamos saber mais um pouquinho O que vocês fazem? Você trabalha com o que? Eu sou professora universitária Olha o canal Osadinha já tá Só na universidade E você faz o que? Sanjeiro civil Nossa gente O casal gostei Casal de nível Então gente Eu fico fazendo Bicho na praça Enquanto vocês estão lá em cima Eu tô aqui Caçando casal Vamos lá então Eu quero saber Qual celular Eu vou xeretar primeiro É o meu O seu? Ó Gostei da segurança Agora começa A confusão Galera Vai vendo Vamos ver se eles vão encontrar Alguma coisa aí No celular dessas pessoas aí Por favor Geralmente todo mundo Tem alguma coisinha escondida Lá no celular Na maioria das vezes Não generalizando todo mundo Né gente Vamos simbora Vamos ver que bicho Que vai dar aqui Vamos ver aqui Qual é o seu nome mesmo? Rogério O Rogério Gente Rogério Olha Vamos ver O Rogério O Rogério Tá primeiro o seu Facebook Tá bom Rogério? Dá vontade Vai pro Facebook O Rogério A loucura Aqui Vamos ver aqui Olha Rogério fez um story hoje Por isso que eu achei Que vocês estavam saindo Né Já tava mexendo no celular Fazendo story na praça É A gente faz essas coisinhas De casal High tech Gente Aqui eu coloco No silencioso Eu queria só saber Qual a trilha sonora Que ele coloca pros dois Né Vamos aqui Carol Carol toda grudadinha Né Claro né Meu marido Ah tem bom job Olha Gostei da trilha sonora Bom job Bom Tem aqui Bom Eu vou entrar aqui Nas notificações Aqui que ele viu Bom Ah tem uma foto Em comentário Comentou Bela foto A mulher olhando Nilza Quem é Nilza? Quem é Nilza? Não sei Mano É uma loucura Você deixar que o povo Descubra as coisas Dentro do seu celular Na frente da sua esposa Ou na frente do seu marido Isso é uma loucura Isso é uma loucura Você não sabe Se ela tá na sua rede social Veja o que vai acontecer aqui O que ele vai descobrir Nesse celular Isso aí Depois ele vai pegar o da esposa Fica olhando gente Fica olhando Vou entrar na Nilza Tem 1752 amigos Eu não conheço todos Pô a Nilza é amiga Amiga Mas ela não colocou Amei Ela deu só uma curtida E colocou Bela foto Bela foto Como assim Bela foto? Bela foto Acho que ela Sei lá Sentiu uma atração forte Por ele Pode ser? Não Vamos lá Agora o feed aqui Bom ele gosta Tem bastante coisa de trabalho Você gosta de postar coisa assim Do teu trabalho Da tua profissão? Eu vendo muito meu trabalho Por aí também né Facebook e Instagram Posto foto Dos serviços que eu faço Das obras que eu já trabalhei Com o engenheiro Gente o cara O trabalho dele aqui Tem bastante compartilhamento Você é bem requisitado Assim na sua área? Sim As vezes eu não dou conta As vezes antes de terminar Entregar uma obra Eu já tenho duas Três pra dar conta E não consigo Já recebeu Já atendeu Uma cliente bonitona Que deu em cima de você? Já isso acontece o tempo todo Mas eu tenho Você sabia disso Carol? Não Carol O cara coloca fogo mesmo O cara tenta acender a fogueira Pra ver se pegar fogo mesmo Nem precisa Mas pelo menos aqui Carol Ele parece ser um cara super de boa É então né Parece né Parece Você é sempre desconfiada assim Carol? Sempre Sério? Sempre Até de você eu posso desconfiar Eita meu Deus Não mas eu não tô confiando Faço meu trabalho ali Sou bem profissional Eu tô vendo aqui Gente O face dele Só tem coisa de trabalho mesmo Pera aí O meu foco é esse Tem coisa de concurso público Babá babá Fora do meu trabalho Minha preocupação é minha mulher Meus filhos Um cara super feliz Quantos filhos vocês tem? Nós temos dois Jefferson e Michelle Jefferson e Michelle E como que é a Carol Como mãe? É ciumenta também dos filhos? Não Os filhos eu sou mais tranquila Porque eles são pequenos ainda É o maridão que você tá ali Doida Mas com um pouco menos né Mais moderado no caso né Ó Instagram Vou entrar aqui no Instagram dele Trabalho 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 Olha você Bastante seguidor Sim sim A maioria empresas Pode ver né Não mas você Cara o cara é bom Tem bastante comentário aqui Bastante trabalho Dá pra dar pra caral Uma vida muito legal assim E tem viagem? Tem Motelzinho de sexta-feira? Ô sempre Criança vai pra casa da avó E vamos namorar né Já partiu pra motel Afrodite? Afrodite crush Ô Você gosta desse programinha assim Dos dois? É bom de vez em quando Sai da rotina né É de casa A gente é muito baladeiro A gente sai bastante Mentira Se for a folguinha minha e dela A gente é rua Mas você assim Professora universitária Você consegue ter Essa vida Com ele De sair E não ter ferido no trabalho? Então assim Nem sempre Por causa da pandemia né A gente ficou um pouco Mais recluso Mas agora Que a gente pode sair Que tá todo mundo Tudo ok Sempre que possível Sim Hum Hum E você Ele falou que vocês são baladeiros Só repõe uma coisa Os seus alunos A faixa etária deles Assim É um pessoal Jovem adulto É jovem O que que é? É um pessoal Um pouco Jovens Mais adultos E você tem uma relação Boa com eles? Sim Sim né Tem que ter né Não tem como você Dar aula E ser caxias Você tem que ser mais amiga Mas a pergunta Mas a pergunta Que não é aquela Apresentador Você já foi cantada Por um aluno? Já né Já Mas a gente tem que contornar a situação Tem esse fetiche de aluno Para o professor Tem Tem sim Sempre teve né Com todo respeito Essa mulher é muito bonita Né Surpreendeu Tá tranquilo Deixa eu ver aqui Mãe Mãe é sua mãe Mamãe 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 E a relação com a sogra É boa É tranquila Ela na casa dela E eu na minha Será que eu vou encontrar Falando mal de você aqui? É bom a gente ver né Vamos ver Gente A mãe mandou uma O que é isso aqui? Uma travessa Uma arroz Não Eu ia falar que é lasanha Arroz doce Não Arroz doce Arroz doce com canela Leite de coco Ela que fez pra você? Aham Hum Mamãe é uma fada na cozinha Bom gente Aqui O dele Super sussa Já garantiu aí O ceizinho Ok Entendeu? Agora vai pro da mulher galera Presta atenção Boa Obrigado Nessa hora eu me lamento Que eu queria encontrar Alguma coisa mais picante Carol Por favor seu celular Esse cara é doido Um casal que eles se dão bem Gente Ele é super seguro Carol Desbloqueia pra mim Por favor Carol Professora universitária Eles tem dois filhos Vamos ver aqui Opa Gente A foto já Já abre aqui A foto de tela Os dois juntos E as crianças Ó Tô olhando aqui Tá tudo de boa Né Carol Você gosta de postar foto assim De você Um pouco Né Um pouco Eu acho que também Não precisa expor tanto Né Mas Mulher discreta É Vamos ver aqui No teu face Bom E vai pro facebook Vai pro facebook E se bora A foto de perfil dela É a mesma foto da tela Super family family Atenção Atenção Ó A foto dos dois Bastante comentário O pessoal se interage Bastante No facebook É Mas assim Tem alguns alunos Que a gente acaba Adicionando Né E aí eles Meio que Pra ter um assuntinho Na aula Uma coisinha assim Eu ia te perguntar E você respondeu Essa questão de redes sociais E alunos Você lida Lida bem Com isso Eles te adicionarem Sim Tranquilos Por isso que Às vezes A gente não posta Tantas Tanta intimidade Né Mais ou menos O que eles podem Ter acesso Ó Entrei aqui Nas fotos dela Não tem nada Assim gente É família 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 Opa Deixa eu ver aqui Não tem nada Só eles Por instagram Tá bom Tudo bem Nada no facebook Foi encontrado Agora vamos lá Pro instagram Galera Vamos lá Instagram Atenção Olha Essa foto aqui É você na sala De aula Isso Eu tava dando aula E foi até um aluno Que tirou E eu resolvi postar Você vai bonita Pra dar aula Obrigado Gente Nossa Ó gente A diferença assim Né Vou ter que falar O comentário Lá do do face Pro instagram O instagram O face tem compartilhamento Ali das pessoas Comentando tudo Mas são Coisas mais sucintas Aqui Aqui tem 35 comentário Numa foto dela Essa da sala de aula Vou olhar Tá bom Comentários embaixo É vai ele É vai ele Bom Ela ficou brava Que teve lá O bela foto Aqui tem linda Maravilhosa Diva Fessora gata Fessora gata Não Fessora O Felipe Felipe é seu aluno Meu aluno Ele é Fessora gata É Ele faz de propósito Pra irritar Mas com essa carinha De capetinho do lado Não Mas é assim É isso mesmo Ô Felipe Cuidado E assim E esse assédio De aluno Pra você Tudo ok Acontece Eu tenho que confiar Nela E vou ter que estar No perfil do Felipe Gente Tô curioso Não confia Meu querido Não confia Ó Filipe Calma aqui Mandando bem Tô todo saradão Aqui Felipe é o famoso Ricardão ali E o Rogério Não tá nem sabendo Viu gente Presta atenção Ó Você não tem assim Segurança Ver um garotão desse Assim Mandando Fessora gata Se eu falar pra você Que não me incomoda É mentira Mas aí Como homem A minha atitude Vai se basear Na dela Sempre Não vou ser Ridículo Que atitude ridículo Assim de graça Se a postura dela Condiz Eu me seguro Não tem por que Eu Fiz aqui né Carol É Fessora gata Os outros comentários Estão de boa É Tranquilo Não tem nada assim Mas Mas você tá bonita mesmo Obrigada Bom Aqui eu vou no whatsapp Deixa eu voltar aqui Eu sempre vou no direct Gente O cara vai Vai fuçando Tudo que tem ali Gente Já vi direct Acabando um casamento Sabia Teve uma vez Eles tinham 20 anos de casado Sério Posso ir Pode Ó Direct do instagram Bicho vai pegar aí Gente O story O pessoal comentando Coraçãozinho Mas Nada demais Ó Ok Vou no whatsapp Você interage bastante No whatsapp Carol? Bastante Por causa do meu trabalho Né Muito aluno Às vezes é prova É matéria É pesquisa Então eu uso Grupo docente O pessoal ali E seu colega de trabalho Isso Adoro Minha curiosidade É saber O que os professores Sala dos alunos Não é um grupo docente Aqui Vocês falam A mão de aluno Fala a verdade Assim Aquele Filho De uma fula Que me incomodou Imagina Não Só comenta O que acontece Algumas situações Mas quando tem um aluno Que é muito atentado Ele vira Com cura ali Na mão Aí a gente tem que Dar uma comentadinha Né Mas Ó Aqui Tem bastante documento Que vocês compartilham Aqui Pastas Bom gente É um grupo Super interessante Família 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 Vocês A família Da tua mãe Minha família Nossa família A família é grande 32 pessoas Isso Ainda está faltando Sério Aquele emoção Tem fofoca dele Quando tem Não Não tem Não Imagina Bom Aqui Entrei Ah O seu não tem O seu tem telegram Ah mas então É o meu Esse aqui É mas é antigo Não Peraí O telegram Eu uso o telegram Para ver filme Que você usa para que o telegram O segredo dela Estava no telegram No grupo de telegram Veja bem galera Presta atenção Que agora o pau vai quebrar Não Eu nem lembro para que eu uso Acho que esse daí não precisa Eu vou mexer aqui Tudo bem Não mas Não era só o whatsapp A rede social Os telegram Ih senti Você tem alguma coisa No telegram Que não é para eu ver Não Pode ver Posso Pode Gente Não deixa mulher Não deixa A casa vai cair Presta atenção Ela vai deixar Depois Ela já não queria deixar No começo E agora ela está deixando Então o pau vai quebrar agora O que pega no pé Entrei aqui Ó o telegram Vamos estar aqui no telegram Bom tem coisa Bom tem coisa de escola Aqui Opa fotos O que é isso aqui? Não então Isso aí é coisa antiga Não tem necessidade Não Eu acho que você Espera aí Vamos devagar no celular Como é que é? Achou Achou Até eu fiquei aqui Agora achou Esse misto quente é que é o que? Não então Isso daí é uma coisa velha Mas eu acho que isso daí A gente não precisa mostrar Eu vou clicar O pau vai quebrar Gente Pode me devolver por favor? Tem oito pessoas Aqui nesse grupo Misto quente Só que Pode me devolver E essa linguiça aqui no misto quente? Não mas eu acho que já foi Isso aqui tem linguiça? Eu acho que já foi né Por favor O que tem isso aqui? Você pode parar de gravar por favor? Não A gente está mostrando A gente não fez legal Não mas o Instagram é a rede social O Felipe O Felipe Tem mensagem aqui Tem uma Dia 25 Dia 25 do 4 Então chega né Eu acho que vocês podem Isso é uma loucura velho Gente Eu não estou Aqui do seguinte Teve uma festa na 25 Levamos Umas garotas Ai meu Deus Eu não Produção Lê esse tipo de coisa aqui Ai meu pai do céu Pode me devolver Eu acho que já foi Não era O seu marido sabe Que você faz esses encontros De misto quente Trocando com seus alunos Eita Pode Por favor Você pode Pode parar Eles estão chamando Não me dá aqui fazendo Peraí Peraí Não Peraí Teve uma festa no dia 24 No dia 25 de abril Teve uma festa Agora já era Agora o cara vai incendiar a fogueira Presta atenção que é agora que começa a colocar fogo na fogueira Para acontecer ali a confusão entre o casal Gente Não 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 é nada Só faltou você Na fogueira de ontem Sua Da filha do Não Você não tá Calma o cara Para ter Para o teu aluno Felipe Por favor Tá faltando Para você Ouça Peraí Filha do mar Tá faltando dinheiro Conversar Você saiu com seu aluno Vamos Dá licença Você pediu Para você Vamos conversar Dia 25 Dia 25 Eu nunca tinha queimado Chama ele para a fuga Chama ele para a fuga Chama ele Chama ele Chama ele Chama ele também para a suruba Ele vai para a suruba também no misto quente Fala a boca Leva ele também que ele tá nervoso Ele vai relaxar se você levar Gente Olha os hábis O que aquela breza não faz Estão discutindo ainda Estão discutindo ainda Eita que eu já gostei Gente É galera Tá aí mais um vídeo Teste de infidelidade O que vocês acharam Olha gente Todo mundo tem um segredinho ali no seu celular No seu smartphone Não generalizando todo mundo Mas 90% aí Todo mundo tem um negocinho escondido aí E esse vídeo é justamente isso Para ver se acha alguma coisa de infidelidade E o resultado que dá É isso aí Bom galera Esse vídeo foi demais Eu espero que vocês tenham gostado O nosso vídeo vai ficando por aqui Eu espero encontrar você novamente no próximo vídeo Não se esqueça Compartilhe o vídeo Deixe o seu like Se não é inscrito Se inscreva no nosso canal Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui Tchau